Olha as três coisinhas que eu vou pedir pra tu Mexe a bunda, taca a bunda, joga a bunda Mexe a bunda, taca a bunda, joga a bunda Seguido que é ousadia, seguido que é cachorrada O MC rouba a cena, vai pedir uma parada Tudo que eu te pedi, é pra fazer com o bumbu Mexe a bunda, taca a bunda, joga a bunda Joga a bunda Mexe a bunda, taca a bunda, joga a bunda Joga a bunda Olha as três coisinhas que eu vou pedir pra tu Mexe a bunda, taca a bunda, joga a bunda Bunda, bunda, bunda Joga a bunda Mexe a bunda, taca a bunda, joga a bunda Bunda, bunda, bunda Mexe a bunda, taca a bunda, joga a bunda Mexe a bunda, taca a bunda, joga a bunda Sei que tu quer ousadia, sei que tu quer cachorrada O MC rouba a cena, vai pedir uma parada Tudo que eu te pedi, é pra fazer com o bumbum Mexe a bunda, taca a bunda, joga a bunda Joga a bunda Mexe a bunda, taca a bunda, joga a bunda Joga a bunda